A Best Doctors Insurance, nós trabalhamos com provedores e agentes em todo o mundo para oferecer aos nossos segurados um atendimento excelente no momento de necessidade. É importante que um cliente que recebeu atendimento ou serviço envie uma solicitação de reembolso logo após a consulta para garantir o serviço em tempo hábil. Para enviar uma solicitação de reembolso, visite o portal do agente usando o Google Chrome. Selecione o tipo de conta. Neste caso, selecionamos Agente, Equipe do agente. Digite seu nome de usuário ou e-mail e senha. Clique na aba de Apólices na parte superior da tela. Digite o número da apólice para a qual deseja enviar uma solicitação de reembolso. Não digite hífens nem espaços. Clique no botão Buscar. Quando apertar o botão Buscar, abrirá uma janela com sua informação e seu nome de agente. Clique no subponto à esquerda para abrir as informações da apólice desejada. Clique no número da apólice na tabela. Isto abrirá uma página com o resumo da apólice. Role o cursor para baixo até a tela que contém os segurados incluídos na apólice. O segundo item da última coluna à direita é a Solicitação de Reembolso. Clique no ícone Solicitação de Reembolso na linha do segurado para o qual deseja enviar uma solicitação. Isto levará para a aba de Nova Solicitação. Na página de detalhes da apólice da aba de Novas Solicitações, digite o endereço de e-mail do titular da apólice. Role o cursor para baixo e verifique se você tem a informação necessária para submeter uma solicitação. Antes de continuar, é importante que as imagens estejam organizadas e salvas em um arquivo por provedor e por evento, antes de iniciar a submissão. Dessa forma, evitaremos atrasos no processamento da solicitação. Se tiver todas as informações necessárias, marque a caixa Concordo e, em seguida, clique no botão Avançar. Isto levará para a tela de informações da solicitação. Você verá o número de submissão na parte superior da tela de informações da solicitação. Caso você não possa completar o processo de uma só vez, esse número pode ser usado como referência para localizar a sua solicitação. Na tela de informações da solicitação, clique no botão Anexar formulário e, logo após, clique no botão Selecionar para fazer a submissão do formulário de solicitação devidamente preenchido. Este formulário pode ser encontrado na seção de recursos no portal do agente. Em seguida, especifique se o formulário de solicitação contém informações bancárias ou não clicando na caixa Sim ou Não. Role o cursor para baixo e digite o nome do provedor e o tipo de serviço para o qual você está submetendo a solicitação. Selecione a caixa apropriada se o serviço foi prestado dentro ou fora dos Estados Unidos. Clique no botão Anexar faturas e no botão Selecionar para anexar a fatura médica correspondente. Se houver mais de um evento médico, clique no botão Novo provedor e repita o processo. Clique em Avançar para ir para a página de Submeter Arquivo. A página de Submeter Arquivo. Você pode enviar os relatórios médicos e quaisquer documentos médicos relacionados com este evento. Nenhum destes é necessário, mas ajuda a evitar atrasos no processamento da sua solicitação de reembolso. Quando terminar de submeter a documentação, clique no botão Avançar. Isto levará para a página de resumo da solicitação, onde você poderá conferir todas as informações fornecidas e acrescentar comentários adicionais. Após confirmar que todas as informações estão corretas, clique no botão Submeter. Isso levará à tela de confirmação, que dirá que sua solicitação foi submetida com sucesso. Quando quiser acompanhar o status da sua solicitação, visite a aba de Solicitações Pendentes. E lembre-se, se precisar de ajuda adicional com o envio da sua solicitação, entre em contato com bdservice.bestdoctorsinsurance.com BDService.com BDService.com Amém.